Bora, bora, bora! Mete o pé! Prepara! 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 Vai! Bizarro, né? Vê se olha pra rua, Playboy. Ele ficou te encarando enquanto dirijo, não foi? Roubou essa de mim. Tá pronto? Qual é a arma, né? Armas, assassinos e polícia corrupta? Eu nasci pra isso, pô! Masquinha! Aí, tu vai fazer isso mesmo que eu tô pensando? Acho que eu vou. Oh, Brian, tu é maluco! Tchau!